Especial um Natal de Aventuras, de segunda a quarta, a partir das três e meia da tarde. Só no Paramount Channel. Dê uma mão à saúde da sua família. Protex, para uma pele saudável e protegida. Exija os seus direitos, garanta a sua liberdade de escolha, ou então, procure um serviço que respeite você como consumidor. Sky, TV é isso? TV não é isso. Um parceiro que prevê os desejos de seu público e desenvolve soluções para realizá-los. Em casa, na escola, no trabalho, no trânsito, ontem, hoje e amanhã. Abril. Faz parte da sua vida.